Amigos e amigas, aqui nos meus endereços telemáticos facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no youtube paulomaciel instagram paulomaciel 6 barra, endereço geral arroba paulomaciel 7 9 19 Vamos a um momento de humor, humor familiar, tá? Aqui é um humor para a família, para o cristão Não tem palavrão, não tem nada que possa ofender a você meu amigo, minha amiga Vamos lá, olha o peixe atropelou o outro Aí o peixe atropelado reclamou Aí o atropelador, o peixe atropelador desculpou-se Perdão, perdão, eu estava com água nos olhos, eu não te vi O peixe atropelador, estava com água nos olhos, eu não te vi Essa foi boa, hein? Agora uma pergunta para você que sempre está ligado no meu endereço eletrônico paulomaciel maciel Uma pergunta, o que acabou em 2019, hein? Resposta, 2018 Então, em 2019 que acabou foi 2018 Agora, é... Diz que a professora bonitona, tem essas professoras bonitas, né? Eu tive uma professora que eu vou te contar, né? Era a mais bela de todas Eu era adolescente, ela ficava no quadro escrevendo E todos os alunos ficavam admirando a beleza dela, né? Tem mulher que realmente é muito bela Quando eu era criança também em Vila Velha Tive uma professora muito bonita No grupo escolar Vasco Fernandes Coutinho Mas aí, olha, a professora perguntou para os alunos Atenção, Juquinha Juquinha é o mais traquina da escola Juquinha, o que é química? Aí, Juquinha Professora Química É o que está rolando aqui entre nós Estava rolando a química Entre o Juquinha e a professora, né? É, familiar, né gente? Não tem aqui nada de mais Aí, ela chegou e perguntou para a Luzinha A Zinha Zinha A Luzinha era a Zinha Zinha Como provar que o ar existe? A Zinha era mais inteligente do que o Juquinha Ela falou Provar que o ar existe? É, como provar que o ar existe, Juquinha? É, Zinha Eu já fiz a pergunta para o Juquinha Que ficou brincando Quero saber de você Uma resposta certa A provar que o ar existe? Ah, já sei professora Respirando É, é, não está errada Não está errada, tá boa A resposta da Zinha Qual a região da Caatinga? Perguntou para o outro aluno É o Manoelzinho Manoelzinho Qual a região da Caatinga? Aí ele Ah, é o Suvaco, professora Essa ele respondeu Respondeu logo É o Suvaco, professora Podia ter falado pelo menos As axilas, né? Bem, agora vamos a uma pergunta aqui É, uma pergunta ainda Desse assunto De escola, né? Natânia Gastou 5 mil reais Diz a professora Gastou 5 mil viajando Do Espírito Santo Para o Rio de Janeiro Atenção, hein? Preste atenção Na volta Gastou 2 mil e 500 reais Do Rio de Janeiro Para o Espírito Santo O que isso significa? Manoela Ah, significa que ela é rica, professora Ela é rica É, boa a resposta Cite Atenção, agora chamou outro aluno, né? Agora é o Zezinho Zezinho Cite 10 animais Que vivem no mar Aí o Zezinho Bem, professora 10 animais Que vivem no mar Que vivem no mar É peixe Não, quero 10 animais Que vivem no mar Que é peixe, eu sei Quero 10 animais Que vivem no mar Tem mais 10 animais, Zezinho Que vivem no mar Ah, sim, já sei 9 peixes E uma tartaruga 10 animais Boa, boa Aí perguntou Para o outro aluno Agora vamos ver Edivaldo Qual o objetivo da escola? Aí ele Objetivo da escola Reprovar, professora Reprovar Reprovar Aí dois caipiras Foram visitar o Egito Aquelas pirâmides Aquelas estátuas gigantes também Eu tenho umas estátuas gigantes Parece um animal Então, é Aí eles estavam lá E eu assim Falando Nossa Olhando aquelas estátuas Aqueles animais grandes Do lado das pirâmides Aí eu Nossa, esses trem Esses trem Será que estão mortos? Aí o outro Não, pá Não Está escrito aqui Esfinge Está escrito aqui Esfinge Não estão mortos Não, esfinge Essa foi boa Para quem estudou um pouquinho Dessa parte Sobre o Egito Foi boa Esfinge Agora É Atenção A professora Dizendo para os aluninhos Ainda Continuando Olha Meus alunos Em geral Vocês tem que Aprender Muitas coisas Na escola Vocês não podem vir aqui Só para brincar Não Quero falar para vocês Que o câncer É uma das piores Coisas Aí um aluno Levantou a mão Senhora Senhora Fala Maquiavel Olha Câncer É uma das piores coisas Eu acho que Libra e Sagitário São piores Libra e Sagitário São piores Pelo amor de Deus Para você Do facebook.com Barra Paulo Maciel Da Rádio Canal No Youtube Paulo Roberto Maciel Maciel É para a gente Desopilar o fígado Sorrir um pouco Né?